Fala gurizada, tudo tranquilo? Aqui tá tudo certo. E cara, tem sido difícil gravar vídeo ultimamente. Ou a minha câmera trava por causa do cartão de memória, ou eu tento fazer estilo motovlog que nem eu tô fazendo agora. E aí eu me perco no raciocínio, porque eu tenho que cuidar o trânsito, né? Eu tenho saído pouco. Quando eu andava todo dia no trânsito, eu já tava acostumado. O radar era automático. Agora eu ando um pouquinho mais ressabiado. Mas tem sido complicado. Eu tento evitar aqueles vídeos que o cara fala um monte de coisa e não fala nada, sabe? Eu tento sempre abordar, sei lá, algum assunto central. E... Quando eu pego o trânsito e tal, ultimamente, quando tenho saído, fica difícil de... De botar um raciocínio... Desenvolver um raciocínio, sabe? Um assunto e tal. E aí tem sido complicado. O canal fica, às vezes, uma semana sem vídeo. Daí uma semana eu publico um vídeo. Aí tem outros vídeos que eu tô fazendo que requer mais tempo de edição. Que aí eu tento fazer um negócio com... Um negócio mais elaborado e tal, né? Também vai tempo. Mas é assim que vai. Quem acompanha, continua acompanhando. O YouTube... Não curte muito essa história, né? Pelo YouTube, tu publica vídeo diariamente. Pra... Ó... Ó... Ele é indeciso. Ele não sabe dirigir, eu acho. Tem algum problema? Que ele tem que ficar indo pra lá e pra cá, sem espelho, sem pisco, o caramba. E eu... O dono da razão no corredor. É isso aí. É assim que funciona. Mas, então, é isso. Aí o canal fica ali jogado. Uma semana tem dois vídeos. Outra semana tem um vídeo. Duas semanas não tem vídeo. E é assim que a gente vai. E... Bah, minha câmera tem sido complicado, cara. Às vezes eu desenvolvo um raciocínio legal, tipo... Às vezes eu desenvolvo uma... Um assunto bacana num vídeo. E aí a minha câmera travou. E aí eu tô falando. Tá... Tá captando o áudio, mas não tem a imagem. E aí fica complicado, né? E esse capacete é muito estranho, cara. Ele isola muito bem o barulho externo. Eu não sei se... Não sei qual é a tecnologia do casco, mas... Ele isola muito bem o barulho externo. Porém, o vento eu ouço muito bem. O vento é muito nítido. Como se eu estivesse andando sem capacete. O vento, o barulho, por exemplo, o ruído do motor da moto, o barulho e tal. Eu não consigo ouvir. Não consigo. É muito estranho isso. E eu comecei o vídeo falando que eu não gosto de fazer esses vídeos sem um assunto central. E aí eu tô fazendo aqueles vídeos que eu justamente falei que eu não gosto de fazer. Que é falando um monte de coisa e não falando nada. Mas é isso, gurizada. Vamos ver. Ó, a câmera ainda tá gravando. Que milagre. Não travou. Tem sido assim. E ela tá desligada. Aí eu ligo. Ela grava um pouco, trava. Eu ligo ela de novo. Aí ela continua gravando o tempo que for. Aí eu deixo o tempo desligado. Tipo, sem uso. Ligo ela trava e assim tá. Não sei se tem uma explicação lógica, mas isso só ocorre com esse cartão de memória novo que eu comprei pra ela. Que teoricamente é o ideal. Assim, é a melhor configuração de cartão de memória pra essa câmera. Questão de velocidade, questão de espaço e tal. E cara, o cartão é original. Teoricamente. Teoricamente o cartão é original. Fiz a verificação no site da Sandisk. Tudo certinho. Sem problemas. Mas ele trava, a câmera trava. Não sei se é da GoPro, não sei se é do cartão. Enfim. Tem sido assim. Não sei, já sei que foi assim. Mas então é isso, gurizada. Muito obrigado por assistir até aqui. Estão quase chegando nos 500 inscritos. Mas olha só. Que baita canal. Chegando em 500 inscritos. Mas. Claro, agradecer. As quase 500 pessoas que já se inscreveram aí no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. E até a próxima. Valeu. Olha. Não tem uma tampa de bueiro que é decente aqui nessa avenida, cara. Ó, achei uma. Só porque eu falei, mano. Passei por quatro que se eu passasse com a moto em cima eu perderia a roda. Complicado, né? Complicado.